Fala, mas fala olhando na minha cara Que não se lembra mais da gente E que não quer recomeçar Fala Baby, baby Fiquei afastado por várias vezes, vezes Mas eu não espero que tu me atenda ou me aceite Sabe que nos segundos parecem meses Sem você, né? E ela diz que na cama eu sou sem limites Que a relação não teve um ponto final Nós tentou desenrolar bebendo um drink Um copo de whisky ela já fica mal Não entendo, mas eu tô no top 10 sempre parando Internet no lançamento, eles não entendem o preço Sempre não virar pagando preço por estar na frente do tema Nada é impossível por timo romântico Eu fiz uma mágica e mudei de filha Se você quiser saber como chegar nesse nível A resta é pra si Baby, baby Tudo que tu não viu esperando sempre Sempre Display point metal Então pare-se Agora é o melhor momento pra me falar Me fala Fala Mas fala olhando na minha cara Que não se lembra mais da gente E que não quer recomeçar Fala Fala Tchau.